Há 33 anos trabalhando pela saúde do cidadão maracanauense, o Hospital Geral ABEMP presta um grande serviço à população, oferecendo atendimento de qualidade não só para quem reside em Maracanau, mas atendendo também a pacientes vindos de outros municípios. O hospital que tem à frente o Dr. Dionísio Lapa presta atendimento em diversas áreas, como clínica geral, ginecologia, obstetrícia e traumatologia, entre outros garantindo atendimento especializado e realização de exames e internamento. Muitos maracanauenses nasceram na ABEMP, por isso ela já faz parte da história do município, sempre colaborando para a saúde e o bem-estar de todos. E é com grande alegria que damos à ABEMP o Prêmio de Destaque da Saúde 2015. Amigos de Maracanau, é com muita satisfação que estou recebendo aqui a notícia, de que a nossa empresa, o nosso hospital ABEMP, está recebendo o Prêmio de Destaque da Saúde. E isso devemos a esse conjunto de pessoas que fazem a ABEMP, com mais de quase 200 funcionários, muitos médicos. E devemos a tudo, também a administração do prefeito firmo, que tem nos ajudado bastante com os convênios municipais. Esse prêmio vai servir para que a gente fique mais ainda motivados para trabalharmos com toda essa nossa equipe de médicos, enfermeiras, o pessoal de funcionários. E eu agradeço, em nome de todos, esse prêmio que agora estamos recebendo.